Olá gente, Cláudio Brito falando. Esse aqui é um vídeo especial para a gente falar do meu setup. A gente vai falar agora das máquinas, o hardware que eu uso para fazer o que eu faço. A gente está sendo gravado aqui para uma Canon EAT-T7i. Eu uso uma lente que é comum, é a que vem no kit de 18-55mm com a lente de 18mm. Eu consigo gravar nessa profundidade que você está vendo, 55mm eu consigo aproximar de qualquer objeto que você veja aqui. É uma lente que cabe perfeitamente para quem é youtuber, para quem grava aqui dentro de um espaço como esse. Eu tenho algumas lentes sobressalentes, uma de 24mm que também é excelente, tem uma abertura maior, uma qualidade de imagem melhor. E uma de 50mm que eu uso quando são vídeos que eu preciso aparecer, mas não precisa ter nada em volta. Então são duas lentes aí que também são importantes. Eu tenho, apesar de ter microfone de lapela, eu comprei um Hold daquele que fica em cima da câmera. Esse microfone permite com que você tenha realmente uma qualidade muito boa do teu áudio, sem necessariamente estar aqui mexendo com o setup de áudio, que geralmente toma tempo e não funciona a maioria das vezes como você espera. Então eu já investi muito nesse setor. Acho que esse setup aqui cabe perfeitamente no bolso de qualquer pessoa e é um setup muito versátil para você fazer gravações como essas aqui. Não sei se dá para ver, mas você pode perceber que aqui a minha parede tem uma almofada. Essa almofada eu trouxe com o tempo para que a gente pudesse ter uma qualidade de áudio melhor. Com essa almofada eu consigo diminuir o eco e dessa forma o áudio que chega até você, que você está escutando, está percebendo agora, ele fica com uma qualidade maior. Então essa almofada está aqui ao redor do escritório. Eu tenho uma lâmpada aqui atrás também. Essa lâmpada que você vê atrás da minha cabeça é um kit de LED da Neuer. E é um kit também muito versátil em que eu posso simular cores diferentes de lâmpada, as cores que eu quero. E tem alguns setups que você pode usar em festa. Eu já usei, por exemplo, na festa de Halloween aqui em casa. Os meninos adoram esse tipo de festa. Então tem algumas festas que imitam aquela iluminação de boate, de ambulância. Enfim, tem coisas que você pode usar de acordo com aquilo que você está fazendo. O que eu acho bem interessante, controla tudo na palma da mão. É uma iluminação boa. Aqui em frente eu tenho uma lâmpada, que é uma lâmpada daquela de sombrinha. Também é uma lâmpada muito acessível do ponto de vista de investimento. Você não precisa gastar muito para ter uma iluminação como essa que eu tenho aqui. E você encontra em sites como Mercado Livre, AliExpress, Amazon. Muitas opções e opções muito em compra. Aqui, gente, eu gosto muito de frisar e de indicar para as pessoas esse headphone aqui. Que é o headphone da Buse. Ele é muito compacto. Ele dobra, é tudo dobrável. E ele cabe em uma caixa que é do tamanho da palma da minha mão. Se você pode ver aqui. Então ele cabe em uma mochila. Facilmente eu levo ele nas viagens, etc. E a grande sacada da Buse é esse diminuidor de ruído. Ele reduz o ruído. E, por exemplo, se eu estou dentro de um avião com aquela turbina que faz um barulho bem grande. Ele praticamente isola aquele barulho. E eu consigo me concentrar, fazer várias coisas enquanto eu trabalho. Também aqui em casa. Muitas vezes eu tenho as crianças em casa ainda em um horário de trabalho. Se eu estou com Buse, isola o barulho externo e eu consigo focar na atividade que eu quiser. Então imagina que eu estou escrevendo alguma coisa de um vídeo. Estou escrevendo um lançamento. Estou em reunião. Que muitas vezes acontece. Esse equipamento isola a maior parte dos ruídos. Então ele me ajuda muito. É um equipamento que eu indico muito para vocês. Computador, gente. Eu uso o MacBook Pro. É um computador que nunca me deixou na mão. Eu indico fortemente. Porque, principalmente quando você inicia o seu trabalho. Você não quer um computador que fique pensando ou demorando para iniciar. Você quer abrir a tampa e já começar a trabalhar. O MacBook Pro é esse computador. Então eu indico que você tenha um computador que realmente tem esse trabalho. Essa versatilidade que o Mac tem para ser mais ágil. Ser mais rápido. Também quando eu preciso resolver alguma questão de hardware dentro aqui do MacBook. Fazer alguma configuração extra. Configurar algum software novo. Algum gadget novo. Na Apple. No Mac. Eu tendo a ser mais rápido do que no Windows. Já deixei o Windows há algum tempo. Pelo menos uns sete anos atrás. Desde, acho que 2007, 2010. Ou seja, 12 anos atrás eu não uso mais o Windows. E toda vez que eu tenho essa necessidade por algum motivo de usar. Eu me sinto assim desconfortável naquele ambiente. Então já estou totalmente habituado. Não quero dizer para você. Olha, use o Mac. Mas gostaria que você, se eu pudesse dar uma sugestão. Que você experimentasse. Porque certamente a tua agilidade para executar as tarefas vai ser realmente mais rápida. Tudo pensado realmente no usuário. Fugindo um pouco desse ambiente. Eu tenho sempre uma molesquinha. E eu sempre que tomei o hábito de anotar insights. Coisas rápidas que eu preciso resolver. A molesquinha em um ano. Eu encho uma molesquinha dessa. Eu trouxe uma caneta que eu pouco uso. É uma caneta que tudo que eu escrevo pode ser passado para o computador. Ele tem um aplicativo que se você usar um determinado tipo de molesquinha. Que tem vários pontos ali naquele tipo de papel. Ela transfere para o computador todas as informações que você está escrevendo no teu dia a dia. Então é bem interessante o uso da caneta. Porém eu tenho usado muito pouco. Isso porque eu tenho usado, eu falei no vídeo passado, os softwares que são na nuvem. Então por exemplo, para tomar notas eu uso muito notas. E mesmo quando eu faço uma mentoria em que eu quero relatar tudo o que está acontecendo na mentoria. Eu uso notas. Por que eu uso notas? Bom, se eu abro no Mac que está lá. Se eu abro no celular, no iPhone, ele está lá. Se eu perdi o acesso aos dois ou deu problema em algum e eu quiser usar de uma Mac no Windows, vai estar lá no notas. E assim como notas, tem vários outros softwares. Evernote faz isso e se você pesquisar você vai encontrar vários outros. O importante é o que? Acesso. Você digita, está lá. Você querendo consultar também é muito fácil chegar até a informação que você digitou. E eu tenho histórico aí de notas de pelo menos cinco anos. Imagina quantos moesquinhas eu já não salvei por conta do uso do notas. E quanta coisa também eu não trouxe de acesso facilitado para que isso aconteça. Então, assim, facilita bastante. Eu trouxe aqui um equipamento que é um microfone também. Esse aqui é um microfone direcional que me ajuda muito no momento que eu estou fazendo lives. Lives que eu quero que tenham uma melhor qualidade sonora. Eu uso esse microfone. O Buse que eu indiquei, que é o QC35i, ele tem também um bom microfone. Dá para usar na maioria das lives. E permite que você ande, circule. Aqui, se eu precisar levantar, se eu precisar colocar, por exemplo, algo aqui para escrever, né? Eu tranquilamente faço isso com o Buse. Agora, se eu vou ficar sentado, né? Eu quero realmente ter um áudio, uma qualidade de áudio superior. Esse microfone aqui ajuda bastante. Eu tenho também aqui um setup onde eu ponho o microfone, o meu relógio para carregar. E também o iPhone, né? Eu posso colocar aqui. Eu carrego também o fone de ouvido. Eu gosto desse setup porque eu estou, todo momento, vendo aqui o que está acontecendo, né? Se chegar alguma mensagem, alguma coisa, eu tenho visual aqui. Os novos iPhones, já pelo menos quatro anos, vêm com recurso de foco ativado. Isso quer dizer que, quando você ativa, ele vai suprimir todas as ligações, mensagens, chamadas de WhatsApp. Tudo que chegar para você, ele vai suprimir. Por quê? Porque ele sabe que você está em modo foco, ou seja, você está realmente focado em algo que você precisa fazer. Isso aí me ajuda muito a ser muito mais versátil, né? Muito mais... Ter uma performance muito melhor no trabalho. Aqui, eu tenho também um monitor extra, né? Perceba um monitor muito maior do que o monitor que eu uso no Mac. Esse monitor é um monitor que eu vou usar quando eu tenho que abrir, por exemplo, uma planilha, fazer uma apresentação, fazer uma edição de vídeo, né? Realmente, aqui, ele me dá um panorama muito melhor e eu consigo usar ele nesses momentos. Eu trouxe também um teclado. É um teclado Bluetooth. Eu uso, né? Compatível aí com o Mac. Totalmente conectado lá. E tenho também um mouse, né? Que é quando eu preciso ficar afastado do Mac e usar aqui esse notebook. Quando eu estou focado nessa tela aqui, eu realmente deixo o notebook de lado e uso esses outros apetrechos. Esse, gente, é o setup mais útil aí, mais comum que eu uso. Tem algumas ou outras ferramentas, né? Que eu uso, mas são ferramentas aí de menor impacto no meu trabalho, né? Por exemplo, os tripés que eu uso, né? Isso aí, realmente, são coisas que você pode adaptar para o teu caso e escolher, né? Setups que façam mais sentido para você. Quando eu faço, por exemplo, uma live e eu preciso de uma câmera frontal, eu uso esse tipo de tripé aqui. Isso porque ele fica posicionado atrás do notebook, né? Me dá uma qualidade de imagem melhor. Eu busquei um software que faz o iPhone virar uma webcam e a qualidade da câmera do iPhone é brutal, né? Então, esse é o tripé que viabiliza isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o meu setup básico de trabalho. É onde, realmente, eu faço a coisa acontecer. E aqui tem muitas coisas que você pode trazer para o teu dia a dia e, realmente, fazer aí uma ativação de uma maior produtividade no teu dia a dia de trabalho, tá? Espero ter ajudado. E comenta aqui se você tem alguma sugestão, alguma coisa que eu posso agregar para ser mais produtivo. Quero saber também as ferramentas que você usa para se tornar aí uma pessoa mais produtiva no trabalho. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.